Maria, quando nada for possível de ser mudado e a pré-história nos parecer enfim triunfar, não se sinta como uma folha ao vento, lute, esbraveje, coletive-se, mas não se esqueça da opressão que não quer cessar. Mas Maria, vá com as outras, entenda a história, olhe pra trás, levante bandeiras vermelhas e deixe-as flamejar, defenda um projeto popular, mas Maria, vá com as outras, defenda um projeto popular, mas Maria, vá com as outras. Nós Mulheres Sem Terra estamos aqui reunidas no Largo da Batata, na cidade de São Paulo, com várias organizações de mulheres, mulheres independentes, companheiros e companheiras reunidas, pra dizer não ao fascismo, dizer não ao projeto que representa Jair Bolsonaro, que odeia as mulheres, os negros e as negras, é o que representa de atraso na sociedade. Mas estamos aqui também pra reafirmar o nosso projeto político, que é em defesa das mulheres, em defesa da democracia, da reforma agrária, agroecologia, da comida sem venenos. A gente defende uma vida justa para as mulheres do nosso país e pra toda a sociedade. Nessa luta importante, nesse momento histórico que vive o Brasil, onde a classe trabalhadora, as mulheres em especial, se unem pra dizer não, ele não, essa coisa e esse coisa nós não queremos pra dirigir a nação brasileira. Ele representa o fascismo, a retirada dos direitos e a violência bruta contra toda a classe trabalhadora, em especial as mulheres. Então, mulherada, firmes na luta, vamos em frente, que a vitória será nossa. Hoje, 29 de setembro de 2018, é um dia marcante na história da luta de classe no Brasil. E pra nós, Mulheres da Via Campesina, é um dia importante que se soma à unidade das mulheres que defendem o projeto popular pro Brasil, à unidade das mulheres que é contra o fascismo, o neoliberalismo. E nós, a Via Campesina, temos lado e sabemos quem defendemos. Por isso, dizemos sim, em defesa de um projeto popular pro Brasil. Por isso, dizemos sim e lutamos por Lula Livre. Por isso, dizemos sim a dar de presidente e Manu Vice, pra junto com o povo, governar o nosso país. Então, estamos aqui pra defender pela vida das mulheres contra a violência machista que nos consome todos os dias e que Bolsonaro é um cara que claramente apoia, né, a favor dessa violência. Então, as mulheres hoje fizeram um ato muito bonito pra dizer ele não pela vida das mulheres. A gente acha que nas eleições tem, de fato, quem defende os interesses do povo brasileiro, que é o Lula, que é o Haddad, que é a Manu, e eles sim, nós estamos com eles. É isso. Legenda Adriana Zanotto